Boa noite a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês em mais um GC Online. Está aqui com a gente, como sempre, o Anderson, Raíssa e Tayroni. Nosso desejo sempre é que Deus, nesse tempo de GC, te abençoe e te alcance. Aproxime seu coração da vontade dele. É por isso que a gente pede para que você reúna o máximo de pessoas para poder participar desse GC com você. E depois compartilhe também esse GC com mais pessoas. A gente quer poder orar por você nesse tempo, para que seja um tempo especial. A gente sabe que tem muitos irmãos e irmãs que participam conosco de hospitais, penitenciárias, pessoas de longe. E o nosso desejo é que mesmo você, de longe, possa ser alcançado, abraçado e abraçada por Deus. Eu quero orar por vocês, por nós, em nome de Jesus. Se você puder, feche seus olhos, por favor. Pai, o nosso desejo nessa noite é que os teus filhos sejam alcançados, Pai, pela graça do Senhor, pelo seu poder, Pai. Que o Senhor possa manifestar sobre eles, ó Pai, a sua verdade e vontade, Pai. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor os alcance, Pai. Os ilumine, Pai, o entendimento, dê sabedoria para os teus filhos, Pai. Que seja um tempo precioso, Pai, nesse GC, Pai. Que haja relacionamento, Pai, que haja transformações de vida, Pai. E que o Senhor possa ser engrandecido neste dia, Pai. Alcança aquela que está longe, aquele que está perto, Pai. Fale aos nossos corações e tenha liberdade, Pai, de nos corrigir, Pai, de nos colocar na Tua vontade e nos Teus propósitos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Raíssa. Nós te adoramos, Ei, Jesus, Tu és a nossa alegria, Pai, eu sei se Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores no meu coração? Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força. Pai, eu sei se Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição? Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores no meu coração? Pai, então, pra que me preocupar com a aflição? Pai, então, pra que me preocupar com a aflição? Pai, então, pra que me preocupar com a aflição? Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força. Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Nós te adoramos, Jesus Nós te entregamos tudo É tudo teu, Senhor Onde mais eu poderia encontrar Esta paz que em todo o tempo cansei de procurar Que solidão e amargura eu encontrei E um vazio em minha alma foi que eu achei E eu só quero uma chance de recomeçar Eu só preciso de você pra me ajudar Hoje eu venho a ti, te entrego o meu tudo É tudo teu, Senhor É tudo teu, Senhor Hoje eu venho a ti, te entrego o meu tudo É tudo teu, Senhor É tudo teu, Senhor Eu só quero uma chance de recomeçar Só preciso de você pra me ajudar Eu só quero, eu só quero uma chance de recomeçar E só preciso de você pra me ajudar Hoje eu venho a ti, te entrego o meu tudo É tudo teu, Senhor É tudo teu, Senhor Hoje eu venho a ti, te entrego o meu tudo É tudo teu, Senhor É tudo teu, Senhor Senhor Senhor, assim como nós estamos cantando Ou cantamos aqui, Pai Nós te entregamos tudo, Deus É tudo teu, tudo teu A nossa vida é tua O nosso coração é teu, Pai Os nossos sonhos são teus Os nossos planos são teus, Pai Tudo, tudo que há em nós Tudo que há em nós é teu, Senhor Nós pedimos ao Senhor pra que nos ajude, Pai Nos ajude Toma o teu lugar nas nossas vidas, Pai Nos nossos corações Nos dê, Pai, discernimento da tua vontade, Pai Qual que é a tua vontade pra nós O que o Senhor deseja, Pai Que nós vivamos, Senhor Nós te entregamos tudo, Pai Toda a nossa vida Todo o nosso coração Tudo, Senhor Seja exaltado, Pai Através de nós Em nome de Jesus Amém Amém E amém Amém Mais uma vez, boa noite A todos e todas Você que está em casa participando desse GC com a gente Bem A gente quer hoje falar com vocês Ou falar conosco, entre nós aqui Também com você Sobre oração e relacionamento Nosso tema de hoje Oração e relacionamento E pra isso a gente vai ler um texto de João No capítulo 17 João capítulo 17 A temática é oração e relacionamento Quando Jesus acabou de dizer todas essas coisas Ele levantou os olhos ao céu e disse Pai Chegou a hora Glorifica o seu filho Para que o seu filho possa glorificar o Senhor Pois o Senhor tem dado autoridade sobre toda a humanidade Para que ele dê a vida eterna a cada um que o Senhor deu a ele E esta é a vida eterna Conhecer a Cristo Ou melhor Conhecer o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem enviaste Ou De uma outra versão E a vida eterna Que te conheçam a ti Como o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem tu enviaste A gente quer hoje falar sobre oração e relacionamento Já existem muitas coisas que já foram ditas acerca de oração Nós já falamos aqui sobre oração Por meio do texto do Pai Nosso Mas nós queremos hoje mais uma vez Tocar nesse tema de oração E quando eu pensei sobre essa necessidade De falar sobre oração e relacionamento Tem tudo a ver com esse tempo que a gente está vivendo Que a gente já está quase vivendo o próximo ano E geralmente quando chega o mês de dezembro A gente começa a fazer um balanço de como foi a nossa vida E a partir desse balanço de como foi a nossa vida É normal que a gente também tente avaliar como que foi a nossa vida com Deus O nosso relacionamento com Deus É claro que existem muitos equívocos sobre esse se relacionar com Deus Mas a oração nada mais é do que falar com Deus É Deus Deus nos deu um instrumento Por meio do qual nós podemos falar com Ele Então quando a gente ora ao Senhor Nós precisamos acreditar que estamos falando com Deus Que é invisível, mas que é real Já quero começar falando com o Anderson Anderson, você teve que vencer muitos mitos Acerca da oração Algumas coisas que Alguns ensinamentos errados Alguns medos que você poderia ter tido Algo assim Quando eu falo de oração O primeiro mito que eu venci foi o pessoal Lidar com Deus invisível Eu creio que é Meio problema para muita gente Será que tem alguém do outro lado me ouvindo Será que eu estou falando algo para o além, para o nada Será que o que eu estou fazendo aqui é certo ou errado Ou na minha fala eu estou magoando alguém Se eu estou dando a forma certa Então assim, sempre tem esses mitos E como nós falamos até mesmo na última gravação Sobre essa maturidade que é esse crescente Creio também que na oração não é diferente É um crescimento Então assim, eu comecei bem assim Com receio Bem aquela coisa bem travada Falando só o essencial para não tentar errar E tive assim E cheio de dúvidas às vezes Se realmente eu seria atendido ou não Creio que até hoje a gente vai quebrando um pouco de mitos Referente a esse relacionamento com Deus E você Raíssa? Quando você começou a caminhar assim no Evangelho Que você começou a ter essa independência Em relação a fé dos pais É claro que você começou a viver para o seu Deus O seu Deus agora E começou a se relacionar com Ele Você teve muitas dificuldades com essa questão da oração Ou não teve? Foi sempre muito tranquilo para você? Acho que a primeira dificuldade que eu tive Foi a questão que para a gente orar Pode ser em qualquer lugar Em qualquer momento E de qualquer forma no sentido Ou em pensamento Ou falando através da fala Porque antes eu imaginava que a oração Eu teria que ir lá no meu quarto Somente no meu quarto Ajoelhar e ele começava Nossa Senhor Jesus Aquela liturgia toda Então foi isso que eu fui quebrando aos poucos Porque o relacionamento com Deus Ele precisa ser contínuo Então nós podemos ter livre Nós temos livre acesso a Ele E podemos orar em qualquer lugar E a qualquer momento E é engraçado Quando a gente fala sobre oração A gente pensa que tem muitos equívocos em torno disso Porque primeiro que orar é falar com Deus A gente às vezes resume a oração a pedir Eu tenho algo para pedir para Deus Você orou hoje Eu não tenho o que pedir Orar não é somente pedir Orar pode ser agradecer Pode ser louvar Pode ser interceder Existem várias realidades dentro da oração Mas sobre tudo isso Orar é você se relacionar com Deus E João capítulo 17 É um capítulo onde Jesus está orando ao Pai E ele fala assim Pai Olha só que tipo de relacionamento Pai glorifica o teu filho Chegou a minha hora Glorifica o teu filho Para que eu te glorifique Ele não somente Ele expõe na sua oração Que existe um relacionamento Entre ele e esse Pai Nós que estamos aqui Tanto quanto você que está em casa Nós precisamos entender Esse aspecto da oração Que é nos revelar Um Deus Que está acessível a nós A oração Ela é uma demonstração Da acessibilidade de Deus Porque às vezes Para nós É só um método De pedir algumas coisas E ser respondido em outras Ou algo assim Mas antes de qualquer coisa Orar é se relacionar com Deus Inclusive na oração de Jesus João 17 Ele não está pedindo alguma coisa Para benefício próprio Muito pelo contrário Ele sabe que ele vai morrer Ele fala assim Pai Chegou a minha hora Glorifica o teu nome em mim Ou glorifica o teu filho Né Então Orar antes de tudo É manter esse relacionamento É claro Que nós dificultamos muito O orar Quando a gente estabeleceu Parâmetros Do que deveria ser oração Como deveria ser No sentido de De tempo De espaço De local A gente às vezes Delimitou Esse movimento de Deus Que é atemporal Que é Além De que não está contido Dentro disso aqui Não está contido Somente onde você está Ele está em todos os lugares A gente limitou Que esse aqui É o lugar específico Para você poder orar Essa é a forma específica Faz sentido também Que muitas pessoas Tenham facilidade De orar na igreja No espaço Dos templos Mas não tenham Esse hábito Da oração Nos seus lares Porque os seus relacionamentos Se desenvolveram Somente No âmbito Daquele espaço Onde todo mundo Se reúne E existe um momento Onde todos oram Mas quando eu entendo Que orar É me relacionar Com Deus Eu entendo Que em qualquer lugar Onde eu estiver Eu necessito Desse relacionamento E é um relacionamento Que você percebe Tendo a oração de Jesus Que é um relacionamento Que ele é constante Porque O que Jesus está falando ali Parece que é algo Que está sendo construído Em um diálogo É um diálogo constante É algo que você não Apresenta a Deus No exato momento Mas ele sempre está ali Ele sempre está ali Jogando com o Pai Sobre o plano Porque assim Deus vai revelando A missão Qual é o plano E ele sempre vai Dialogando sobre essa missão Para mim A oração Principalmente No quesito Ministerial Foi questão disso Eu sempre tive Um pouco de receio Anseio pelo futuro Muita limitação pessoal E nas minhas orações Eu sempre orando a Deus Pedindo a Ele Força Pedindo ajuda Pedindo a Ele Que me acompanhe Em cada passo E em cada passo Ele foi mostrando detalhes Foi acompanhando Então nessa oração Nesse diálogo Que eu tive com Ele Quando eu chegava Em alguns determinados lugares Ou quando eu tinha Exerci algumas coisas Ou diante de alguns desafios Eu sabia que Deus já estava Me preparando para aquilo Porque nas orações Eu sentia já Sempre sendo direcionado Para aquilo Sempre vindo aquilo E é o que realmente Essa constante conversa Esse diálogo Não é somente pedir Porque a oração também É Deus falando Então tem essa parte Também que a gente Para para ouvir Para para meditar Para para refletir E eu acho Esse diálogo É muito importante E é engraçado Porque a vida cristã É uma vida que se desenvolve Às margens da oração Não há a menor possibilidade De a gente amadurecer Como falamos na lição passada Se não for por meio Dessa caminhada também De uma vida de oração Eu sei que quando eu falo Vida de oração Faz parecer que é só para algum Porque existem pessoas específicas Elites espirituais Que oram como ninguém ora E isso faz destes e destas Pessoas que são quase Outras divindades Não A oração é uma oração E ela pode ser feita Em uma hora Quando pode ser feita Em um minuto Porque na oração O que fica latente E visível Não é para Deus Pelo menos O que fica latente E visível Não é somente As palavras que saem Dos nossos lábios Mas também a motivação Do nosso coração Então Deus conheceu Olha só Deus ouviu O silêncio de Ana Quando ela não podia ter filhos Ele ouviu também A oração rápida de Pedro Socorra-me Senhor Quando estava ali afogando Ele ouviu Essa oração extensa Aqui de Jesus Quando ora por si Ora pelos discípulos E ora pelos futuros discípulos Então a gente tem que Desmistificar também A oração Como esse negócio difícil Porque se nós chamamos A Deus de Pai E orar É falar com esse Pai A gente precisa então Se revestir Dessa intimidade E dessa Compreensão De que Deus nos conhece Deus sabe exatamente Do que eu preciso Do que eu vou falar E ele sabe exatamente Por exemplo Eu Rafael Eu gosto de ser muito Sensato com Deus Nas minhas orações No sentido de Eu não fico Repetindo Sabe Eu digo repetir assim Dando voltas E tentando usar Palavras bonitas Eu falo para Deus O que tem que falar O que é essencial O que eu acredito Que seja essencial Falei Como o Anderson falou A oração Existe uma reação a isso Quando a Bíblia fala Quando a gente ora Existe alguém do outro lado Que ouve Mas não somente É capaz de ouvir Como é capaz de responder É engraçado Porque o perigo Às vezes de definir Ou resumir oração Com pedir É que a gente vai Para esse lugar de oração Pede E a gente não quer ouvir nada A gente só quer O que a gente pediu E também é uma coisa De a gente pensar um pouco mais Sobre qual que é esse lugar De oração Porque aquela passagem Que fala sobre lugar secreto Por muitas vezes É uma passagem Que consegue As pessoas leem isso Compreendem como um lugar Que você tem que se reservar Para orar para Deus Mas leva isso Para uma prática individualista Onde que você se retira Para falar de si E pedir para si E sendo que Aquilo ali é algo Muito mais profundo Falar sobre intimidade com Deus E ir para o íntimo com Deus É falar do íntimo de si mesmo Esse lugar secreto Fala dessa introspecção De você fazer Essa introspecção Às vezes até em silêncio Você conseguir refletir Poxa O quanto que Deus Tem movido Tratado em mim Quando tem crescido O que precisa ser retirado Acrescentado em mim É como se aquela ordenança De Mateus capítulo 6 Entra no teu quarto E fecha a porta Parece que é muito menos Literal De entrar no quarto E fechar a porta Um físico E muito mais um convite A exponha-se Seja vulnerável Fale Porque É essa exposição É essa vulnerabilidade Que parece que Ele revela para nós De forma mais madura A imagem Do que de fato Deus é E como nós conseguimos Compreender Ele Porque quando a gente Vê esse Deus Muito carrasco Muito mal Que a gente vai com medo Para falar com Ele Ele não consegue Ter um relacionamento Sincero e genuíno É sempre um relacionamento Superficial ou interesseiro Porque eu vou Para pedir alguma coisa Para esse meu pai Que é amargo Para esse ser Que vai me dar Só se eu Pajular o pé dele Mas quando eu vou Me abro Vou para esse secreto Eu consigo falar com Ele A partir da minha debilidade A partir da minha vulnerabilidade E eu falo E consigo interagir Então a minha visão Sobre Deus Ela muda Quando eu consigo Permito Me abrir para Ele Porque Ele me vê Por completo É eu ter essa ciência É como se Ele dissesse Assim para nós Vá para um lugar Onde você possa Me mostrar seu coração Porque relacionamentos Começam a partir Dessa disposição De conhecer o outro Como que eu quero Me relacionar com alguém Com quem eu não quero falar Não faz sentido algum E é engraçado Porque o sacrifício De Jesus Tem um autor Que fala isso Que o sacrifício De Jesus Ele é o grito É o último clamor De Deus Então por meio de Jesus Deus fala ao homem Para que o homem Consiga falar com Deus Por meio de Cristo Então é necessário Que nós nos relacionemos A gente saia desse campo De ter a oração Como um enfeite Ou como uma medalha Que me coloca Numa posição De alguém que ora muito Que ora pouco Rapidinho Cada um sabe Do seu relacionamento Com Deus Às vezes a gente fica Ah, alguém ora bem Alguém ora É engraçado Você ora muito bem Você ora muito Oração é oração E oração é exposição Do coração Oração é exposição De falar com Deus Que te conhece Oração é longa É longa É curta É curta Porque oração É oração Mas mais do que isso Oração é relacionamento Eu preciso saber Que do outro lado Tem alguém me ouvindo Disposto a responder E inclusive responder Em oposição Ao que eu também Posso estar pedindo Nessa oração E lembrando também Que orar Orar não é pedir somente Orar é agradecer Você não se tem Como centro Da sua oração Entendeu? E a isso Nós damos o nome De intercessão A gente ora Pelos outros também Olha só Interessante então Orar é uma porta Para esse relacionamento Então aqui Em João 17 Cristo fala assim Que desse relacionamento Dele com Deus Iria fluir A vida eterna E ter a vida eterna É conhecer a Deus E a Jesus Como que a gente Pode conhecer alguém Com quem nós Não nos relacionamos? Como que a gente Pode dizer que a gente Conhece alguém Se a gente não Está disposto a ouvir Esse alguém falar Por meio da palavra Pelas outras formas Com as quais Deus fala Então eu acho Que o princípio Desse relacionamento Ou dessa Desse relacionamento É nós nos disponibilizarmos A orar ao Senhor A falar com Deus A ouvir Deus A trazer vidas Na intercessão É falar assim Não, eu quero falar com Deus E às vezes falta para a gente Essa responsabilidade Ou esse interesse De limitar às vezes Um espaço no tempo Um momento do nosso dia Para nós falarmos com o Senhor Naquilo que a gente chama De devocional Ah, eu vou ter um tempo com Deus Eu vou falar com Deus Eu vou ouvir Deus Eu vou falar com o Senhor Muito mais falar No sentido de que O que Deus tinha para falar Ele já falou Agora nós podemos Falar com esse Deus Nós temos acesso A esse Deus Para que esse nosso Relacionamento Se desenvolva De forma madura Por meio Do falar E aí, Tarone Quais as dificuldades Que você teve Tem Quando se trata Da oração No aspecto De desenvolver Relacionamento Com Deus Você tinha Você pensava Muitos equívocos Sobre oração Você ouviu Muita coisa boa Muita coisa ruim Como é que foi A sua caminhada Sua jornada Então, no início Da minha caminhada Eu tinha a oração Como eu estava conversando Como um ser supremo Então, eu tinha Um início Um meio E um fim Eu iniciava Me direcionando a Deus Como uma autoridade Como algo de temor Que eu tinha mais E eu tinha Aquela coisa em mim Que quando eu olhava O próximo orando Eu meio que Descartava a minha oração Porque eu achava Que a oração dele Poxa, a oração dele Está mais completa Que a minha E aí Eu tinha muito disso Mas no decorrer Da caminhada Eu fui percebendo Que é bem assim Engraçado, né? A oração dele É melhor do que a minha E não Não é a oração melhor É a oração dele Ou dela É a oração dele e dela A gente precisa entender Que a forma como Deus se relaciona Conosco Com você Que está participando Desse GC Não é de uma forma Uníssona Deus se relaciona De forma múltipla Com pessoas que são múltiplas Pessoas múltiplas Que somos nós Então Tem uma exortação Do profeta Isaías Que fala assim Vocês me honram Com seus lábios Mas o coração Está distante Às vezes a gente Vai para esse lugar De oração Com o coração Completamente distante É só a religiosidade Que está ali A gente começa A falar algumas coisas Sabe aquela oração Pré-sono? Você está quase dormindo Você começa a orar Deus abençoa Deus Abençoa Jesus Espírito Santo Obrigado por ter morrido Numa cruz Você começa a confundir tudo Porque você não está mais ali Eu percebo que Às vezes nós estamos assim Orando assim Quando é que a gente consegue Orar com exatidão? Quando a gente quer pedir Alguma coisa Aí nós somos claros Ou aquelas orações Muito por performance É o que a gente faz Principalmente no nosso povo Se eu me encontrei Em diversas áreas assim A qual eu fui convidado A orar A interceder Para uma comunidade Um evento em si E eu me encontrei Me perdendo no meio Da performance Tentando buscar ali Formas teológicas Conexão Citando para Deus A palavra de Deus Porque a tua palavra Fala dele Sim Aí tipo assim E aí eu descia E sempre vez Quando eu falo Poxa Eu não fui sincero ali Porque eu acho que A oração tem muito disso Nessa sinceridade Sabe E ser sincero E por falar tão Elaborado Uma oração tão elaborada Vinha pessoas Pós do culto Vinha e falava assim Ora por mim A sua oração é mais forte Eu falava assim Poxa Por que a pessoa Que você achar Que a minha oração É mais forte Porque a minha oração Era maquiada Cheia de performance Enquanto talvez Aquela senhora Que estava lhe pedindo Uma oração sincera De uma mãe Deus ouviria muito mais Do que aquela performance Que estava fazendo em cima A oração A oração nos coloca Seja Eu não oro Sobre o sacrifício Sobre o sacrifício de Jesus Sobre tudo que ele já fez Por aquilo que ele vai fazer Porque a gente delimitou Durante muitas vezes Você já orou? Quase sempre a gente pergunta Você já orou já a Deus? Quase sempre é no intuito de Deus Dar a fazer alguma coisa Responder de alguma forma material E não é só isso A gente não quer Eu não iria querer Que alguém se relacionasse comigo Só porque eu tenho algo a oferecer E também é restringir muito A ação de Deus Pelas minhas mãos Deus só vai fazer Se eu orar Quantas vezes Deus já me deu livramentos Deu milagres Que eu nunca pensei em pedir Palavras que nem chegaram Na minha boca E ele realizou Ou até mesmo os cuidados Que eu nunca percebi De ele me livrando Então sim A oração não é Não é achar Que vai mover a mão de Deus Não é É a mão de Deus Que move meu coração Então é ele que me leva mesmo A me quebrantar A me ajoelhar E tipo assim É ele que vai me convidar a orar Porque é sabendo que ele existe É essa ciência Poxa Eu sou grato Então é um privilégio Conversar com o autor E criador desse universo Que privilégio que eu tenho Eu tenho o prazer De ir até o encontro dele E às vezes a gente está Com esse equívoco no coração Sobre essa oração Que move a mão de Deus Que move a mão de Deus Quando na verdade Deveria haver uma satisfação No coração do cristão Acerca da revelação E da bondade de Deus Manifesta em Cristo Eu gosto de pensar Que tudo que Deus Poderia fazer de bom Para nós Todas as bênçãos Que a gente pode usufruir Aqui em vida Ou no outro plano Já foram derramadas Sobre nós Eu sei que a gente Pode orar a Deus Pedindo coisas Bens materiais Realização de sonhos E planos Suporte para alguns projetos Mas oração Não pode ser resumida A isso Porque enquanto está À minha disposição Me relacionar Com o autor do universo Eu só me aproximo dele Para poder pedir alguma coisa É engraçado Porque a gente mesmo Cantava de não buscar Somente as mãos de Deus Mas quando a gente ora A gente está sempre pedindo Alguma coisa Então que relação é essa Que eu tenho com alguém Que esse alguém Só se aproxima de mim Quando precisa do pastor Rafa Interesseira Interesse Entendeu? Então não Essa relação não permanece Então antes de qualquer coisa É importante que você saiba Que orar É se relacionar com Deus E quem Deus é? Ele é o criador do universo Parece mentira dizer que Quando eu oro Eu estou falando com o ser Que criou tudo que existe O céu, o mar, a fonte das águas Ele criou tudo Parece mentira dizer que Quando eu estou orando A pessoa, o ser A trindade Ou Deus Que disse Haja luz Está ouvindo do outro lado E é engraçado Porque ele está ouvindo tudo Tudo sobre mim Inclusive Acredito eu Que a Bíblia já fale para a gente Que é o próprio Deus Que nos leva Que nos conduz a orar Que desperta em nós esse desejo E que intercede Com os gemidos inexprimíveis Porque nós não sabemos como orar E por que nós não sabemos como orar? Porque nós limitamos Esse relacionamento com Deus A ir até Ele Para pedir alguma coisa E se orar É se relacionar com Deus Eu estou sempre diante Dele Para falar de tudo Eu falo dos dias bons Dos dias maus Do que eu preciso Do que eu não preciso Eu falo Dele Principalmente Dele Da beleza Dele Da grandeza Dele Esse convite Esse convite que Ele faz É nós depositarmos tudo nele Lançar sobre meus pés A vossa ansiedade Lançar sobre mim A sua tristeza Sempre a Bíblia Fazendo esse convite Em diversas passagens De nós expormos a Ele Quem somos por completo A nossa alegria A nossa tristeza O livro de Salmos São essas canções São essas orações Eu gosto de dizer que Salmos É a alma da Bíblia Onde está todo o sentimento ali Você vai ver Todos os salmistas Expondo cada vez mais A sua fragilidade Ou os seus ganhos Os seus bens Senhor, olha como eu sou bom Senhor, olha como eu sou ruim E tipo assim Essa é uma forma mais limpa E legítima De conversar com Deus Só que às vezes Nós fazemos ao contrário Ao invés de nos expormos Completamente para Deus A gente vai até Deus Mostrando Olha Deus Eu fiz isso Ou então Deus Levantei três horas da manhã Para poder orar Estou jejuando Senhor Cinco horas de jejum E não é esse o fundamento E é engraçado Que quando a gente dizia Claro que a gente dizia isso brincando Mas que de madrugada A fila Ela era menor A gente se colocava Na posição do mérito Eu acordei cedo Para poder estar numa posição E eu peguei em um lugar a fila Quando na verdade Nada disso é mérito nosso A oração é Deus despertando no nosso coração Acerca de uma necessidade Que é qual? Me relacionar com Ele É impossível que eu conheça a Deus Sem me relacionar com Ele E é claro que a palavra Fala muita coisa sobre Deus Que a gente não vai compreender E que a oração Vai trazer discernimento Eu conheço Em João 17 O que fica visível para a gente É que Jesus Ele usa da oração Não para pedir coisas a Deus Mas para se relacionar com o Pai Que lhe deu um propósito Entendeu? Glorifica o teu nome O teu filho Ele fala assim Fala um pouco mais Eu revelei a estes homens Que o Senhor tirou do mundo Que o Senhor tirou do mundo E me deu Quem o Senhor E me deu Quem o Senhor é Realmente Eles sempre foram seus E eu os recebi E eles obedecerão a tua palavra E é engraçado Porque a oração Parece que ela traz um discernimento Sabe quando você tem uma verdade Ou não sabe se é uma verdade E você precisa de entender aquilo um pouco mais Às vezes você vai orar E você sai da oração É isso É o que faltava É o que faltava para mim Porque é um complemento Sabe Quando um autor Ele fala sobre essas disciplinas Espirituais Ele vai tratar a oração E a meditação bíblica Elas andam em conjunto Deus não se revela somente Através da Bíblia Mas por meio da oração também Por meio da oração Aqui Jesus Ele está Demonstrando para nós Uma relação com o Pai E diz ele Que dessa relação com o Pai Ele começou a se relacionar Com outros Então parece que a oração Quando nós falamos com Deus Dessa relação minha Dessa sua relação com Deus Que é a oração Deus te leva a se relacionar Com outros Faz sentido Anderson? Nossa demais Resumindo o que Cristo fez Por nós na cruz É isso Rafael Ele nos reconectou com Deus E também nos reconectou Com o nosso semelhante Ali a narrativa do Gênesis Fala realmente Como nós fomos desligados disso Nós fomos desligados De Deus E fomos desligados Do nosso semelhante E principalmente De toda a criação Então quando Cristo Vê Ele nos reconectou Realmente E essa oração Ela é tão linda Que fala sobre isso Sobre aquele que Deus Aquilo que Cristo Está juntando Levando a Deus Aqueles que são deles Reconectando novamente Aquilo que foi desligado E é engraçado Porque aqui em João 17 Cristo sabe que ele vai morrer E ele está aqui orando Falando com o Pai Pai Glorifica O teu filho Não para o filho Receber glória Mas para que o filho Te glorifique E na continuidade Ele começa a interceder Então assim Qual que é a causa de Jesus Ele vai morrer aqui Não, mas a morte dele Não é o motivo da oração Ele não está aqui orando Pai Eu vou morrer Não, não, não Pai Chegou a minha hora Glorifica o teu filho Para que o teu filho Te glorifique E mais Eu oro pelos discípulos Por aqueles que já são teus Oro também por aqueles Que serão teus Eu oro para que Eu os guardei Mas eu oro para que O Senhor os guarde Continue os guardando Aí nós falamos Sobre esse relacionamento Horizontal Com o nosso próximo Que também é relacionamento Que também pode crescer Por meio da oração Onde nós intercedemos Uns pelos outros Onde eu não me aproximo De Deus Somente para pedir coisas Mas eu me aproximo De Deus Para colocar a vida Do outro diante de Deus O quão importante Para você O quão importante Você acha Raíssa Que é a intercessão Para os nossos relacionamentos Enquanto cristãos Bom, eu acho muito importante A oração E também quero falar Sobre essa parte Da intercessão Esses dias mesmo Lá na igreja A gente teve uma palestra De alguns missionários Que veio da África E uma frase Que me chamou Muita atenção Foi quando eles falaram Se você não pode ir Você pode contribuir Se você não pode contribuir Você pode orar por nós Orar pelos que ainda Não conhecerão O Senhor Jesus E isso me mostra Abre a minha visão Para essa parte Da intercessão Que a intercessão Como vocês já disseram Não é só Para o meu próprio ego Ou só para mim Eu posso compartilhar isso E ter empatia Com o próximo Eu posso apresentar O próximo a Jesus E o bom da intercessão De interceder De poder orar Em favor de outros De outras Enfim É que As pessoas não podem rejeitar Não podem Entendeu? Então assim Se existe uma demonstração De amor Que todo mundo está pronto Para receber Às vezes sem saber É interceder É você poder interceder Para alguém E o que é interceder? É eu ir até Deus Me relacionar com Deus Em favor do outro É eu poder falar com Deus Lembrando que aqui Esse Deus é o Pai É o nosso Pai Então eu vou até Ele Para que a partir Dessa minha relação com Ele Eu possa falar De outra pessoa É interessante demais Poder pensar que Eu não sou o objeto Da minha oração Eu não devo ser sempre Que eu preciso ter Esse equilíbrio De perceber que Tudo que eu preciso Está à minha disposição E aí, Anderson? Nós como seres humanos Temos muita maldade de nós O mal existe dentro de nós E a oração Ela tem essa prática didática De tal vez Como você quer fazer Algo bom para a pessoa Você não sabe nem como Começar fazendo algo bom Eu posso orar por ela Esse primeiro passo É a oração E ali eu vou Atribuindo bondade E outra coisa Que eu preciso também Para o meio da oração Referente ao outro É quando eu tenho Aquela pessoa Que eu me indisponho muito Eu sou meio indigesto Com ela Eu sou convidado A orar por ela Porque a vida Nos convida a orar Principalmente Pelos nossos inimigos Que nos perseguem Ou que a gente não curte muito E quando vamos fazer Essa prática É algo didático Também que vai nos ensinando Quando você vai orando Para uma pessoa Que você não gosta muito Em certo momento Você vai começar a criar Apreço Carinho Afeto por ela E Deus começa ali Um trabalho até de conversão De mudança De implantação de amor Inclusive Eu acredito Que um dos grandes mistérios De você orar Pelos seus inimigos E por quem te persegue É que de tanto você orar Deus está transformando você Ou a sua visão do outro Deus está dando para a gente Essa capacidade De ver o outro A partir da ótica dele Porque assim De onde surgiu Essa inimizade? Às vezes nem tem Base para essa inimizade Mas a gente decidiu De antemão Odiar o outro E quanto mais Eu vou até Deus Ah Deus Eu não gosto de tal pessoa Eu não gosto de tal pessoa Desse nosso relacionamento Com Deus A nossa visão Acerca desse outro Parece que é mudada E nós podemos ver Como Deus E logo aquele outro Vai deixar de ser O nosso inimigo Mesmo que ele não converta Vai deixar de ser O nosso inimigo Por quê? Porque eu não posso mais ver Deus Eu não posso andar Constantemente com Deus Que é perfeito A gente sabe que ele é perfeito E é santo E achar que a minha visão É superior a dele E logo se não é Ele vai acabar com essa inimizade Ele vai falar assim Opa Vamos lá colocar aqui Agora É intrigante Deus mandar a gente A palavra mandar a gente Orar Por quem persegue a gente Por quem É nosso inimigo Então assim Como se Deus dissesse assim Se existe alguém Ou algo Alguém contra você Ou você está contra alguém Eu quero que você Se relacione comigo Deus Quando percebe Que existe uma inimizade Nos nossos corações Em relação a alguém Ou de alguém Em relação a nós O convite dele É para que nós Nos relacionemos com ele Por quê? Talvez porque ele é a fonte Desse amor capaz De transformar A forma como eu vejo O outro E é só por meio dele Que a gente consegue liberar O perdão Porque por nós mesmos Às vezes Esse perdão Que a gente libera Pela boca Para fora Está perdoado Só sai da minha frente Eu te perdoo Mas não quero Relacionamento com você Isso Quero te mostrar Um 70x7 Uma coisa mais profunda Vem cá É por meio de mim Então é indo nessa fonte Do amor Que a gente consegue Ir nele E depois conseguir liberar Aquele que nos pede Que é o perdão 70x7 Virar outra face Não aguardar rancor E isso eu falo Que é milagre Tipo assim E é só por meio dele A oração Ela é um mistério Porque A gente não somente Fala com Deus Como eu acredito Firmemente Que no momento Em que a gente está ali Na nossa devoção Orando a Deus Com palavras ou sem De pé ou sentado Na igreja Ou tomando banho Ok? Em qualquer lugar Eu posso orar Você que está participando Com a gente desse GC Quero enfatizar para você Você pode orar Em qualquer lugar Com palavras Ou sem palavras Ok? Né? Eu creio que nesse momento Em que a gente está ali Na oração Existe uma Um algo acontecendo No nosso interior Eu acredito firmemente Que Deus está nos transformando Para sermos seres humanos Um pouquinho melhor Né? Para que a gente saia desse lugar Né? Um pouco mais Opa! Não sou mais a mesma pessoa Houve uma melhoria Houve uma transformação Houve uma Deus me Me conduziu A um nível maior De maturidade Isso é muito importante Quando Cristo ora Aqui em João Capítulo 17 Ele ora por ele Ora pelos discípulos Né? Mas tudo isso É a partir de uma relação Que ele tem com o Pai Né? A gente já sabe Que na Palavra de Deus Em vários momentos A forma como Cristo Se relaciona com Deus É muito questionada Né? Quando Cristo chama Deus de Pai As pessoas não aceitam isso Né? É E uma vez Alguém me exortou Eu lembro Que estava no culto Uma vez E eu fui conversar Com Deus Eu fui orar Falar com Deus E na oração Eu falei Você Deus Quando eu falei Você A pessoa achou um desrespeito Eu chamar Deus De você Né? E se oração É relacionamento É algo pessoal Eu falo com Deus A partir da forma Como eu me relaciono Com Ele Né? Porque a gente estigmatizou É A gente construiu Um caminho Como se Oração Pudesse ser somente Isso aqui Que a gente está dizendo Que as pessoas Só podem se relacionar Com Deus A partir dessa forma E não Se orar É se relacionar É multiforme Né? Eu oro de um jeito Uma oração de outro Então sendo assim Não existe a oração Certa E a oração errada Existe a oração Que como a gente fala Sobre relacionamento Se em algum momento Eu falar alguma coisa Que é equivocada Na nossa conversa Eu e o Rafael Como amigos Óbvio que em algum momento De raiva Eu vou falar algumas coisas Que depois eu falo Rafael Rafael falou Anderson Você foi errado Naquela fala Vamos reconstruir isso aí Vamos repensar isso aí Eu vejo também muito assim Então isso me libertou muito Na oração Porque eu tinha medo De que eu estava orando Você está dando certo Ou eu estou orando errado A resposta da Bíblia é Ninguém sabe orar Como convém Todo mundo está orando errado E é por isso que É ele que vai nos construindo Intercede com gemidos Inexprimíveis Eu acho que é interessante Também falar sobre Essa situação de Orar certo e orar errado Porque nós falamos Na lição passada Sobre essa caminhada Na maturidade Todo mundo está aprendendo E diante daquele Que nos ouve A gente está aprendendo A como se portar A como falar A quais palavras usar A quais palavras usar Até mesmo no sentido De tirar palavras Porque a gente Pelo excesso de repetição E de palavras E palavras bonitas Às vezes pensa Que a gente vai Convencer Deus De alguma coisa A gente se aproxima Às vezes de Deus Ó Deus Ó Deus Que habita em luz Inacessível E a gente começa A falar de uma forma Né E pra orar A gente tem outro Tingre Né A gente usa uma voz Mais grave Né Mais pesada Põe mais poder Na oração E a gente sabe Que não é isso Né A gente sabe que No momento da oração Deus está se relacionando Com o coração Com o coração Aqui em João 17 Quando Cristo ora Ele está expondo O seu coração Diante do Pai Do Pai Né E também Diante dos seus ouvintes Nós que estamos lendo Hoje Séculos depois A gente fala assim Meu Deus Como que alguém Se relacionava Assim com Deus Numa sociedade Em que ninguém Podia chamar Deus de Pai Surge um homem Que chama Deus de Pai Pai Porque ele chama Deus de Pai Esse Pai Decide abrir o céu E falar assim Ele é meu filho mesmo E eu tenho prazer nele Inclusive eu tenho Prazer nas palavras dele Eu tenho prazer No que ele fala É possível Que nas minhas orações Deus não tenha prazer No que eu falo Porque eu estou pensando No que eu vou falar No muito repetir Nas palavras Tentando usar Uma certa eloquência Quando na verdade A oração Orar É estar nesse lugar De sujeição De vulnerabilidade De relacionamento Onde mesmo eu Indo pra falar Existe alguém Que é maior do que eu Que me conduziu A esse lugar Disposto a me fazer Aprender Disposto a me fazer Crescer Atribuindo valores Atribuindo palavras Tirando Eu sempre pensei Eu sempre pensei Assim Será que é possível Falar com Deus Sem usar palavras É possível Que Que o meu coração Diga Será que quando a gente Está chorando Quebrantado A gente não consegue Expressar com os nossos lábios Palavra alguma Será que isso não é orar Será que Deus então Não ouve Ouve Deus ouve o clamor E o gemido E a oração Que o nosso coração faz Ele ouve Na verdade Deus ouve Corações Né Porque palavras A gente fala Muita coisa bonita Que não Não é verdade Às vezes Eu quero muito desafiar Você a entender Que João 17 Não fala somente Da oração de Cristo Como mostra pra gente Cristo se relacionando Com o Pai Em prol do outro Também Eu quero convidar você A se relacionar Com o Pai Né Não somente Para o seu próprio benefício Mas também Para benefício Do outro Né Talvez você Fale assim Mas pastor Eu não sei Como orar Eu não sei O maior interessado Em nos ensinar Como orar É o próprio Deus É o maior interessado Talvez Para aprender a orar Você vai ter que quebrar Um montão de parâmetros Que você estabeleceu Ou que foi estabelecido Você vai ter que aprender Que antes de tudo Orar é dizer pra Deus Eu quero te conhecer Quem é você? Quem é você? Qual é o teu nome? Né As orações deveriam começar assim Quem é você Deus? E nessa troca Que é a oração A gente começa a receber A ouvir de Deus O que Ele é Né E a gente sai dessa oração Desejando dizer pro outro Quem Deus é E a gente volta pra Deus Desejando dizer pra Deus O que o outro Entendeu sobre Ele E nós entramos em um ciclo De benefício mútuo Tanto na relação com Deus Quanto na relação com o próximo Eu quero muito desafiar você A orar e a se relacionar Com Deus e com os seus semelhantes Pra isso Eu quero orar nesse momento por você Em nome de Jesus Pai Obrigado pela vida Desse irmão e dessa irmã Que tá com a gente aqui A minha oração É pra que o teu Espírito Santo Ensine a este A esta A orar Na simplicidade E na beleza Do reconhecer Quem tu és A minha oração A minha oração É pra que ele Pra que ela Consiga sair desse momento De oração De devocional Disposto a se relacionar Com o outro Eu oro pra que ele Eu oro pra que ele Não seja o motivo Da sua oração O final da sua oração Eu oro pra que estes e estas Possam Interceder Por outras pessoas Por outras nações Pela igreja perseguida Pai Nos ensina A como orar E nos ensina Portanto A como nos relacionar Contigo Pra que nós saibamos Nos relacionar Com o outro Também Em nome de Jesus Amém Hoje eu venho a ti Te entrego O meu tudo É tudo teu Senhor É tudo teu Senhor Hoje eu venho a ti Te entrego O meu tudo É tudo teu Senhor É tudo teu Senhor Hoje eu venho a ti Te entrego O meu tudo É tudo teu Senhor É tudo teu Senhor Hoje eu venho a ti Te entrego Te entrego O meu tudo É tudo teu Senhor É tudo teu Senhor É tudo teu Senhor Te entrego É tudo meu Amém.